Novidade velha descobrir essa linda música aí da geração Bertuzzi, Dalto Bertuzzi, o pessoal tudo e é muito linda essa música. Eu vou estar tocando com a Super 8 e se o pessoal gostar a gente faz a videoaula para vocês aí, tá? Mas vocês sabem que eu tenho um outro canal que é só de música tocada. Gostaria muito que vocês se inscrevessem nesse canal que é só de música, não é? Esse aqui segue firme e forte. O outro é só música tocada, tá bom? Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. E aí Vem comigo aqui. Vem comigo. Mas lá é super bom! Basta! 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 Aoooo! Basta! Basta!